Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação, encontre uma postura confortável, aquela que é possível para você hoje, se ajeite, mesmo que por qualquer razão você esteja em uma cama, vamos juntas, feche os olhos, observe o seu corpo respirando sem interferir na respiração, apenas sinta, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo, como era estar na sua respiração acontecendo, momento a momento, os pensamentos vão se afastando, ficando em segundo plano, as emoções, apenas sentir o corpo que respira. Estando neste momento, na sua respiração acontecendo, o que quer que surja, você solta. Se você perceber que se distraiu, retorne a sua respiração de modo gentil, isso pode acontecer várias vezes, mas cada momento em que você se dá conta de que se distraiu, você toma consciência e nesse estado de consciência, você volta a observar o ar que entra, volta e volta a observar o ar que sai. Expandindo um pouco essa atenção para além do corpo que respira, talvez, sons distantes, você possa trazer a atenção a eles. os sons mais próximos, apenas observar, tomar consciência sem nenhum julgamento. Retornando a atenção à respiração, inspirando e expirando naturalmente. perceba os seus pés, perceba as suas pernas, os quadris, se possível a coluna ereta, alongada, mas sem tensão. percebendo os seus ombros, braços, mãos, mãos apoiadas nas pernas, talvez. Se você identificar algum ponto de tensão ou rigidez que possa soltar e relaxar, traga esse comando interno. perceba as suas costas. perceba as suas costas. Vamos percorrendo o corpo com a nossa atenção, chegando ao pescoço, a garganta, a nuca, a língua dentro da boca. observa como estão os seus maxilares, se você está travando os dentes, se traz uma feição dura, rígida, traga um sorriso, relaxe um pouco. todo o seu ser se ilumina com esse sorriso. solte as suas bochechas, narinas, olhos, pálpebras, sobrancelhas. solte os músculos da testa, o couro cabeludo, as orelhas, até a pele. perceba a sua pele, a temperatura do ambiente, o contato da roupa, a textura da roupa com a sua pele. como é sentir, observar esse sentir. e agora, traga um olhar como se você estivesse se vendo do alto. se veja, observe a sua postura, a forma como você está. é possível abrir mais o peito, sentir esse corpo alongado, porém sem tensão. se veja, se veja um pouco mais. nos afastamos tanto de nós mesmos, que às vezes nos esquecemos desse olhar, desse olhar mais gentil, mais amoroso, um olhar que solta todas as críticas, todas as cobranças. estando agora, ancorado na respiração, nas sensações do corpo, perceba que o fluxo de pensamentos vai diminuindo toda aquela agitação mental, a tagarelice da mente. Pensamentos são como macaquinhos que pulam de galho em galho. e às vezes nos trazem um pouco de confusão, de cansaço. e por isso permanecemos no piloto automático. Sinta o corpo, perceba, observe, como é habitar esse corpo, acolher as sensações, as percepções, saindo da permanência naquilo que já foi vivido e que não muda. A nossa permanência no passado não altera aquilo que já foi experienciado. Mas podemos nos afastar daquilo que ainda nos provoca dor, que gera sofrimento. Vamos nos fortalecendo internamente. e, pouco a pouco, esse peso vai diminuindo. Não respiramos no passado. Vamos inspirar contando um, dois, três. e sustenta por três tempos. Expirando em até seis tempos. Perceba como é interferir na sua respiração conscientemente. Quando inspiramos, é como se estivesse enchendo um balão. Você cresce o abdômen, as costelas e o peito. Se for confortável para você, sustenta o ar nos pulmões. Soltando o ar o mais lento possível. Bem devagar, levando o umbigo lá nas costas. Essa respiração mantém a nossa mente no agora. Acalma e tranquiliza o seu coração. Diminui a agitação mental. Expirando bem lentamente, soltamos também as tensões dos músculos, que vão se acomodando aos poucos. Nem percebemos quantas tensões carregamos. Sempre observe os seus maxilares. Traga sorrisos. Isso ajuda a relaxar os músculos da face. No seu tempo, no seu ritmo interno, faça mais algumas respirações conscientes. Se a mente se distrair, perceba e, de modo gentil, retorne à sua respiração. Contando. Observando o movimento do seu abdômen, das costelas e do peito. Observando o caminho que o ar faz. Observando todas as sensações. Observando todas as sensações. O ar saindo de modo lento. Tranquilo. Essa simples técnica faz com que você se tranquilize. Perceba. Nos tornamos menos reativos, menos impulsivos. Vamos aprendendo. Vamos aprendendo a observar. E essa observação surge sem julgamentos. É um treino. É um treino. absorvendo essa sensação. Vamos expandindo a conexão com a gratidão. Sorria com todo o seu ser e permita que a gratidão envolva o seu ser. A gratidão por este corpo, pelo pulsar da vida no seu coração. A gratidão por este momento de reconexão com a sabedoria interna. O silêncio do coração. Tantas razões para a gratidão se expandir em nós. Sinta. É como um bálsamo. Sinta alegria. A gratidão celebra a vida. A gratidão nos conduz à celebração, à felicidade, ao sorrir. E assim encontramos e vivenciamos um círculo virtuoso de amorosidade. E conseguimos resgatar ao nosso olhar o encantamento. Sinta alegria. Encante-se um pouco mais. Permita-se. Nesse pulsar. No coração. Não é mais sobre amar e sim sobre ser o amor. Vivenciar o amor. Aos poucos vá retornando e tente experimentar durante o seu dia alguns momentos de encantamento. alguns momentos em que você percebe tremular no seu coração a gratidão, a alegria em ser quem você é. Gratidão. 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 A CIDADE NO BRASIL